Galera, eu sou o Duarte e bora lá acompanhar o MadFox em mais uma partida do jogo Fortnite. Galera, já fica esperto no canal porque eu estou trazendo novos conteúdos, então é importante vocês apoiarem o canal. Então vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e também deixa o seu comentário. E galera, não se esqueça de marcar o sininho porque dessa forma você vai receber o conteúdo em primeira mão, você vai ser avisado. E lembrando, no dia 20 a gente tem God of War, o pessoal já me pediu para começar a fazer as conquistas dos troféus para ajudar a galera a platinar o God of War. Então já fica esperto para a gente platinar junto. Galera, eu agradeço a todos desde já, fiquem com Deus, podem contar comigo e é nóis sempre. Galera, eu agradeço a todos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto